Eu sou a Vanessa Brito e eu participei do curso Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação da Maiara Vale em Goiânia em setembro de 2018. A única coisa que eu tenho a dizer é que vale muito a pena participar. Se você ainda está na dúvida se deve ou não participar, agora é a hora de tomar essa decisão. No curso a gente aprende muitas coisas novas sobre nós mesmos. Não é apenas do serviço de alimentação. Quais são os seus desafios que você enfrenta com você, como você supera isso. E, bom, só coisas boas mesmo a dizer. Toda a equipe foi maravilhosa, muito prestativa, todos com muita vontade de estar ali, de ajudar a gente, de estar participando daquele momento. A Maiara é uma pessoa maravilhosa que ainda não teve a oportunidade de conhecê-la. conheça o Renan, o coach que participa também, ele é maravilhoso. Dá muita ideia do que a gente pode fazer para se superar, para continuar com a confiança que a gente sempre tem que ter, né? E, com certeza, eu vou levar esse curso no meu coração, para a minha vida inteira. E se você ainda não sabe se deve participar, está na hora de fazer o investimento e ir atrás dos seus sonhos. Muito obrigada a toda a equipe Maiara Vale, pelo fim de semana incrível e por todo o conhecimento que vocês me passaram.